Olá, doutor Zé Ballos, é um prazer estar aqui contigo, queria aproveitar a oportunidade para te parabenizar pelo trabalho exemplar feito agora que nós estamos finalmente chegando ao fim da pandemia, o seu trabalho foi uma fonte de luz para todo o Brasil. Então, parabéns, deve ser uma satisfação muito grande saber que o senhor teve certo na maioria do tempo durante essa pandemia, enquanto a tal das ciências, autoridades, as pessoas que se apoderaram do nome da ciência, estavam completamente equivocadas em praticamente tudo o que diziam. E eu acho muito interessante isso que o senhor colocou, doutor, porque aqui nos Estados Unidos eu gravei há cerca de dois meses atrás um comentário chamado O Fim da Pandemia, dizendo que as autoridades, a mídia, a grande mídia americana, as autoridades já admitiam que a pandemia estava chegando ao fim. E eu acompanhava o noticiário do Brasil, ligava nos jornais noturnos, infelizmente meu trabalho me obriga às vezes a fazer esse tipo de coisa, e via que o clima de histeria e pânico e a tentativa de gerar pânico nas pessoas continuava a todo vapor. E isso era uma coisa absolutamente impressionante, esse descasamento, já com a Omicron, já aqui completamente madura aqui nos Estados Unidos, a gente chegou a ter mais de um milhão de casos detectados por dia, e as pessoas vendo claramente que era uma variante que não era muito agressiva. E, enquanto isso, no Brasil, nos jornais era pânico, 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 pânico. Até que num dado momento aqui, por uma razão política, a pandemia começou a desgastar muito o presidente dos Estados Unidos, e o pânico que a mídia estava gerando começou a se voltar contra a própria esquerda, o Partido Democrata. É importante dizer que nos Estados Unidos o Partido Democrata e a mídia são a mesma coisa, a mídia controla, controla o Partido Democrata e é controlada pelo Partido Democrata. Então, quando eles viram que a coisa estava começando a pegar mal para o Joe Biden e atrapalhar eles nas eleições, que os Estados Unidos vão ter eleições agora em novembro para a renovação de boa parte do Congresso e dos governos estaduais, eles começaram a mudar o tom e falar do fim da pandemia, o fim da pandemia, e começaram a relaxar as medidas, você começava a ver a mesma especialista da CNN que dizia que todo mundo deveria usar máscara, que crianças deveriam usar máscara, etc. Ela voltava atrás e dizia, não, a ciência mudou, agora ninguém precisa de uma máscara, etc. E no Brasil, a gente continuava ouvindo pânico, pânico, máscara, 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 alguns falando até ainda em lockdown, e eu falava, meu Deus, falar em lockdown em 2022, não é possível que alguém esteja aprisionado a isso. E a minha pergunta para o senhor, doutor, qual que o senhor acha que foi, fazendo um balanço, qual que o senhor acha que foi o papel da mídia durante essa pandemia? O senhor acha que ela informou as pessoas, ou você acha que o trabalho não foi bem feito, que ela gerou um pânico desnecessário e que as pessoas, de um modo geral, estavam desinformadas sobre essa pandemia? Bom, eu vou falar sobre o espectador. Do ponto de vista de espectador, eu via exageros de informações sem muito fundamento. Então, eles assumiram que as pessoas que tinham anticorpos tinham tido infecção. Por isso que eles diziam que a reinfecção era muita. Você vê algumas manipulações. Eu acho que o papel da mídia tradicional, eu acho que ela atrapalhou um pouco. Por isso que nós estamos nessa virada, uma das coisas que a gente pode ter aprendido, isso vale para qualquer ramo, é a gente estimular as pessoas a pensarem, porque nos últimos 30 anos nós ficamos dependentes da web, da internet, aquela informação fácil. Eu nunca me esqueço, quando eu morava nos Estados Unidos, em 1991, um cientista foi falar no canal do governo e ele estava falando, eu acho a internet maravilhosa, mas algo me preocupa, porque se uma criança quiser saber a distância da Terra à Lua, ela vai lá, tem um número. Mas muito mais importante do que isso é saber como foi calculada essa distância. E eu olhando de 30 anos para cá, eu vejo que as pessoas atrofiaram e querem informação fácil. Tem um preço, você é facilmente manipulado se você não está pensando. Então, quando você pega um jornalismo desse nível que relata fatos, aí as pessoas raciocinam e tiram conclusões, esse seria o futuro do bem. É renovar a educação das crianças para obrigarem-as a pensar, porque senão o que vai acontecer vão continuar sendo manipulados, porque as pessoas estão hipnotizadas. Por isso que a gente, para combater isso, não é bater de frente. É a gente desenvolver movimentos como vamos voltar a pensar, vamos preservar a liberdade. Então, a mídia realmente atrapalhou. Atrapalhou tanto que tem pessoas que já têm uma tendência a toque, a transtorno obsessivo compulsivo, já tem antes da pandemia. As pessoas têm um medo, têm uma fobia e nadam de máscara, por exemplo. Então, a mídia e a mídia do mundo inteiro usaram alguns modos osperantes, como os checadores de fatos. Isso funciona nos Estados Unidos, isso funcionou aqui. Eu fui vítima de quatro, todos os checadores estavam errados e a gente estava certo. Mas, parece que não era interessante determinada informação que poderia ir contra um objetivo ou outro, que tem várias hipóteses, a gente não vai ficar especulando aqui. Então, vamos lá.